Abertura Eu sei que você gosta Então vem cá encosta E assim você me deixa da louca Faz assim De um jeito com o sabor E quero mais Sim, sim Não fala nada E vem que eu vou Afim Eu tô na intenção de ser você Pra mim Só pra mim Hoje você não me está Acorda de pequeno Acerte hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje você não me capa Hoje vem que a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje é hora É hora Eu tô querendo te pegar De novo Hoje é hoje É hoje É hoje Não querendo te pegar Gostoso Hoje Eu tenho uma proposta A gente se envolve E pede a linha noite Flora Eu sei que você gosta Então vem cá encosta E assim você me deixa louca Faz assim De um jeito com o sabor E quero mais Enfim Enfim Não fala nada Eu vi que hoje Eu vou Afim Eu tô da intenção De ser você Só pra mim Só pra mim E hoje Hoje eu tenho na minha Hoje vem na nossa festa É onde eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém me dá Hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar Hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar Gostoso Hoje é hoje É hoje É hoje eu tô querendo te pegar Hoje Hoje eu tô querendo te pegar 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 Hoje eu tô querendo te pegar